As pessoas já sabem, pelo menos a minha geração já ouviu falar, lá está, é preciso viver numa caverna para não se ter ouvido falar de Big Data e de que estão a utilizar a nossa data, os nossos dados, para um conjunto de coisas. E eu acho que tem coisas positivas porque eu gosto da maior parte dos anúncios que recebo. Ou seja, há anúncios com os quais eu não me identifico, mas tenho a possibilidade de bloquear e dizer eu não quero receber mais este anúncio. Mas há anúncios com os quais eu me identifico bastante, ou seja, é uma forma excelente de nós filtrarmos a poluição de anúncios que existe por aí e por todo lado. Ou seja, desse lado eu acho que é excelente. Para as marcas conseguem fazer um targeting espetacular às pessoas e com o pixel do Facebook ele vai aprendendo mais e mais e mais e mais. E tu vais chegar à pessoa certa e vender o produto certo. Ou seja, há um lado que é bom, agora há um lado que pode ser terrivelmente mau se for mal utilizado. Que é o que é que as grandes empresas, o Facebook, a Amazon, a Apple, o que é que eles fazem com os dados. E aí eu acho que só com uma legislação mais universal é que se vai lá chegar. E mesmo assim tu pões a legislação e não fazes a mínima ideia se eles não estão a fazer lobbies e vão comprometer ou não. E põem uma backdooring que os dados passam. Porque se tu fostes para um cenário mesmo da teoria da conspiração, se tu pensares no que é que existe, tens Big Data, certo? Tu tens AI com Machine Learning, tu consegues se juntares os dois, tu tens máquinas que sabem o que é que nós vamos fazer quase antes de nós o fazermos. E por um lado é ótimo, lá está, a tecnologia é neutra. Pode ser usada para o que é bom ou para o que é mau. Por um lado tu podes, como naquela série da Fox, acho eu, tu podes antecipar um crime antes dele acontecer. Por outro lado, tu podes manipular massas sem elas sequer perceberem que estão a ser manipuladas. Agora, eu não vou entrar por aqui porque acho que é a teoria da conspiração. Agora, se isso pode acontecer, pode, e acho que é a altura, o Elon Musk fala muito sobre isto, se é a altura para realmente entrar regulamentação e legislação sobre isto, tem que ser agora. Porque, por norma, nós temos que sofrer os efeitos nocivos para depois entrar a legislação. Com o tabaco, nós sofremos os efeitos nocivos e entramos com a legislação, com o açúcar, com o sal, com estas coisas todas. E o ser humano funciona muito assim. Às vezes parece que somos que não conseguimos antecipar as coisas até sofremos na pele, em que chega um threshold em que batemos no fundo e temos que ir para cima e temos que inventar qualquer coisa. Eu espero que não chegue a esse ponto porque com uma AI que aprende mais rapidamente, muito mais rapidamente que nós, com a possibilidade, seguindo as leis todas, de ser altamente exponencial, nós, se calhar, depois não vamos ter tempo para corrigir. Agora, o que eu posso dizer a nível de comportamento humano é que, se a minha geração sabe que, quando aceita termos e condições, que eles estão a ficar com os nossos dados e que eles vão utilizar esses dados para publicidade, eu acho que sabe. Eu acho mesmo que sabe. Se eles estão realmente conscientes das possíveis consequências negativas, eu acho que não estão. Porque, e mesmo que estejam, como elas estão tão no futuro e o ser humano é muito mais facilmente movido por instant gratification, pelaquela gratificação instantânea, seja negativa ou negativa, seja um punishment, seja um punishment instantâneo, ou uma gratificação instantânea. O ser humano é muito mais facilmente movido por isso do que pelo futuro. Embora qualquer pessoa que seja bem-sucedida em qualquer área tem que ser alguém que, se queres fazer uma dieta, não vais comer um bolo de chocolate aqui agora, por onde seja isso que te apeteça. Se queres construir um negócio, se queres apetece isso ir à noite, mas vais construir um negócio. São raros os seres humanos que conseguem fazer um delay, conseguem atrasar essa comunicação instantânea, para ir atrás de algo a longo prazo. Isso é muito verificado no aceito dos termos e condições. Eu não quero perder 15 minutos do meu tempo a ler uns termos e condições, eu vou fazer clique, pá, e se for no futuro, o gajo do futuro resolve. No futuro é resolvido. Pelo menos eu acho que é assim que o ser humano pensa. Eu penso assim várias vezes em termos e condições. E eu acho que nem eu, nem a maior parte das pessoas está ciente das possíveis consequências negativas. Eu estou disposto a que eles estejam com os meus dados e utilizem para anúncios. Eu estou disposto a que eles tenham os meus dados e os utilizem para anúncios mais personalizados e com isso eu tenho estas plataformas todas gratuitas. Estou disposto. Estou disposto. E há uma coisa que até agradeço, prefiro levar anúncios personalizados do que anúncios que não fazem sentido nenhum e levar com um anúncio na televisão que não é nada direcionado para mim. Se eu estou disponível a ter isto gratuitamente e que os dados depois sejam utilizados para outras coisas que eu não autorizei e que podem ser prejudiciais a mim, às pessoas de quem eu gosto, ou à sociedade em geral, ou ao ambiente, não, de todo. Claro que não. Mas é impossível para mim ou para qualquer consumidor, neste momento, perceber qual é que é a linha entre qual é que vai ser a utilização dos dados. E ninguém vai apagar o Facebook e ninguém vai apagar o Instagram e ninguém vai apagar o WhatsApp porque nós estamos demasiados comprometidos com isso. Eu tenho a Sondra People no Instagram. Eu não vou apagar porque é uma forma excelente de comunicar com as pessoas. Ou há algo que é realmente tão negativo que é tipo, temos mesmo que mudar, uma bomba atómica desse género, ou então, simplesmente as pessoas, por muitos alertas que há, as pessoas vão continuar. E cabe aí aos policy makers de realmente fazerem mudança. Será que eles fazem? Vamos ver.